Abertura Mas é injusto, fui eu que achei Com certeza você vai ser reconhecida por isso Sério? É, o totem podia ser perdido para sempre, mas você não deixou que isso acontecesse Ai, nunca foi que isso Será que o pessoal do museu da polícia vai reconhecer meu outro heróico? Claro, eu acredito que sim Ai, vasqueira, eu não consigo ver quem é Não faz isso Não, eu disse que não Ai, meu Deus Ai, eu tenho milhões de bandas pra te contar É mesmo? Sabe, muita coisa Por exemplo? Ah, ou mais, assim é ter trocado de banda E você tá gostando da banda nova? De tocar com o exame? Tô A banda é incrível, sabe? A banda, mais ou menos Mas eu meio que tô gostando, eu acho Sei lá, pra mim tanto faz Bom, mas eu faço de tudo pra não ver a minha pergunta É, sua mãe tá namorando lá toda? Bizarro, né? Não, e eu avisei que eu sou contra, aí ele sabe Conseguimos! Ai, graças a Deus Onde você está? Mas por que tiraram o tottezinho daqui?